A bola já está rolando por aqui. Olha o domínio do Cacá. Ele vai levando a bola com carinho. Parece que ele não vai ter vida fácil. Aqui, ó. O que foi isso? Interceptado por um feitiço? Isso aí não vale. Cacá de frente com a marcação, mas ele segue com a bola e ninguém consegue parar. Você está cada vez mais perto do gol, pronto para a batida. Lá vem ele, defesaça do goleiro, mas a bola ainda está viva. Golaço! Universal Parques e Resorts. Expect Epic.